A CIDADE NO BRASIL Aventuras para se atrair Não sei bem porquê Mas sei de mil histórias que o ser de tem Para dar e vender, não tem que saber E só escolher, vem daí também O ACAMPAMENTO DAS FORMIGAS VERMELHAS Quem é seu, o entender Não será arrepender Pois o pé está na lei E esta hora vai começar A CIDADE NO BRASIL Sabes lá se dá ou não? Bah, um pónei Digo-te, se eu puder, arranjo mais os cavalinhos Os cavalinhos dos fenos não gostam de água Por causa da febre dos fenos É isso mesmo Dão-te as gotas mágicas do Dr. Richter Até o feno deixa de crescer Não quero saber disso Eu vou arranjar um spray anti-carocho Atrevo-te a fazer isso outra vez E vais ver, seu atrevido Ouviste? Então, vamos lá limpar-te a beterraba Oh, beterraba Estás mesmo a pedi-las Já vais ver Ele não sabe que eu descendo do fúria Nem que descendas do próprio Tarzan É-me indiferente Agora vais ver Anda, seu gabarolas Os meus murros são temidos Tenho a escola do negro ali Anda, anda cá, anda O nosso pató não resiste a meter-se com animais maiores que ele É para todos, é dizer basta Então, pató Já viste tantos filmes de cowboys E não sabes como se lida com cavalos Sei sim O meu amigo cowboy sempre me disse Companheiro, rédeas curtas com os comedores de cenouras Se não passam a vida a enervar-te Mas o cowboy não lhe ensinou Que é uma ofensa dizer a um cavalo Que tem uma beterraba Mas que o cavalo às vezes é irritante Isso é, ele tem razão Terdi, Terdi Terdi, Terdi Já não posso mais Estou estafado Compadre, estou preocupado contigo Estás fora de ti como um caracó Que perdeu a casinha Também vais ficar assim Imagina que o nosso telégrafo deu mais notícias Formigas vermelhas montaram um acampamento junto ao Lago Branco Nem na Guerra dos Sete Anos das Baratas Essas malvadas ousaram entrar no nosso território Devem estar a tramar alguma Ai, temo o pior No filme A Aventura no Grande Rio Os índios também montaram um acampamento Lá vem ele outra vez com as histórias do Faroeste As formigas vermelhas significam sempre problemas São piores que sei lá o quê Não adianta nada ficarmos para aqui e lamentarmos Temos de agir Temos de descobrir o que querem Eu sou um perito em descobertas Sou um bem certo para isso Ao pé de mim o Meia de Coro é um novato Além disso, acompanhei o chefe de tribo Meia Úmida E fui padrinho no alce Sem muito disso Conheço dos filmes, claro O que interessa é que cada um cumpra a sua tarefa Tu tratas dos mantimentos Tens jeito para isso E tu, Grilo Serás o nosso oficial de ligação O cavalo fica em casa De guarda E o busca É a vanguarda Vai à frente a esgravatar Posso saber o que é que eu faço, grande chefe? Ainda tenho de pensar nisso E se tratasses do reconhecimento aéreo? Deves ter jeito para isso Homens, o mais importante é a disciplina Exijo obediência Eu sou o responsável Nunca se esqueçam disso Como se diz no Faroeste E muito bem Alguém tem de assumir o comando Toda a divisão Em frente Marcha Oh, que mandão Estou para ver como é que isto vai correr Ah, o que temos aqui? Olhem que sorte Não podia vir mais a calhar Não podia vir mais a calhar Quem me vê incomodar? A semana passada disse Visitas só com marcação prévia Ai, és tu, pató Bom, entinada minha admira Portas-te sempre com um elefante Numa loja de porcelana Bom, já comi incomodão tão cedo Gostava de saber Por que estão a andar por aí Com tanto mistério Desembocha, vá Não te posso dizer É segredo Os outros também não te dirão nada Fizemos o grande juramento dos escuteiros Mas que disparate é esse? Esqueces de que a Arâmbula é nossa amiga, pató? Tens-lhe de contar os nossos planos Talvez também queira vir Dava-nos muito jeito Era mesmo o que eu ia dizer Chega-te cá, Arâmbula As árvores têm ouvidos Ah, boa Ah, boa Mas que repicos são estes? Será que estou no céu? Mas que gente estranha Querem petiscar Nectar? Era o que faltava, seus golosos Sou pequenino, mas tenho tino A garrafa cheia para a minha ceia Quem está vendido Nectar ao abrilhãozinho Ele ainda é melhor de idade Acho que vai cair da flor E não tarda muito O mundo tem cor O sol esplendor A boliza celeste São os insetos de Budapeste E partirei para Mombat Só se ela tiver massa Cuidado, vais cair Não! Eu cair? Que disparate! Ao ataque, cobardes! Esta foi mesmo a traição Que ricos amigos que vocês são Deixar que este monstro me faça mal Querem ver-se livros de mim, é isso? Que ricos amém? Que ricos amém? Eu vou te ver! Que ricos amém? Amém. Shhh. Shhh. Quietos, senão a coisa fica feia. Silêncio total. Senão a viagem... Chega ao fim. E o modo ruim. Chio com chifrinho. Oh, oh, oh. Oh, oh. O criado especial. O acampamento dos monstros. Shhh. Temos de descobrir o que fazem aqui. Estarão de férias ou é um acampamento permanente para explorarem a nossa floresta? Férias? Só mas é doidas por folhas de eucalipto. Na floresta delas já devoraram tudo. A Arâmbula tem toda a razão. Temos de enviar um espião hábil que se aproxime e tente averiguar o que se passa lá. Eu sou hábil. Tu és mas é um idiota. Foi bem merecida. Não és hábil. És petulante. Shhh. Baixinho, se não dão por nós. Tenho uma ideia. Elas estão junto à árvore ao pé do acampamento. O nosso espião trepa a árvore e de lá nada lhe escapa. Tem de se pôr já a caminho. É a altura certa. Ainda estão todos a dormir. Como sempre tem razão. Todos os minutos são preciosos. Vou pôr-me já a caminho. Um momento, cara amiga. Não é justo. Devíamos dar uma oportunidade ao pató. Talvez ele seja mesmo um perito. Ele? Afasta-te, malvado. Uma decisão muito sábia. Eu sou o homem certo para esta missão. Está bem. Se calhar estamos enganados a teu respeito. Mas diz-me uma coisa. Como queres lá chegar? Gabando-te como sempre? Tonto. Ainda há bocado te contei que fui espião do chefe da tribo Balde Preto. Prestem todos atenção. Já o meu amigo Napoleão dizia... O quê? Resolvam os problemas. Vou fazer um plano geral de ataque e vocês ocupam-se dos pormenores. Ferdin, tu serás o meu ajudante pessoal. Preciso de silêncio para pensar. Nesta situação, o que faria o meu amigo, o chefe Café Frio? Isso é que eu gostava de saber. Como se diz, e muito bem, os ajudantes são tão bons como o chefe. Por isso vamos mostrar-lhe que somos ótimos. Primeiro temos de ver como é que o nosso espião é de atravessar o rio sem se molhar. Não olhes assim para mim, eu não sei. Alguém tem alguma ideia? Como não pode ir a nada, só resta o truque da corda indiana. Prendemos uma árvore à corda, quero dizer uma corda à árvore. E um espião passa para a outra margem. E onde arranjamos uma corda? Lamento, mas não faço ideia nenhuma. Deixem-me pensar. Sim, é uma boa ideia. E aí? O que te faz? Que interessante! Isso é fácil! É fácil, aí! Pois, claro! Cuidado, venha aí! Se não nos queres ajudar, temos de te meter medo. E de cobras tens imenso medo. Se tenho, fico logo com pele de galinha. Ótimo! Faz-nos uma corda! Não! Então? Ao ataque! Ou fazes uma corda ou continuamos a assustar-te! Oh! Funciona! Olhem, rapazes, que bom! É de boa qualidade, sólida! Afinal, tens muito jeito! Que atrevido! Mais 10 metros e já está! Anil, para o que é fazer força? Ninguém agradece! Pronto, acho que está na hora de deitar em mãos à obra. Vamos! O que estão aí a fazer sem me pedir licença? Um momento! Parece-me que já chega, arâmbula! Podes parar! Ainda bem, já não era sem tempo! Em esquerda e à direita! Força! E agrede ao brafite que a feita! Assim! Bom, só mais uns minutos e podemos pôr a nossa besta a funcionar! Iupi! E já sei que não me daremos ao nosso plano! Vamos chamar-lhe Guilherme Tel! Chefe, Guilherme Tel, espera-te! Não deixem ir, que eu vou já! Onde está a visita? Não vejo ninguém! Estás mesmo à frente dele! Apresento-te, Guilherme Tel! Com ele, atravessamos o rio facilmente! É fantástico! Tudo o que aprendeste comigo! Orgulho-me de ti! Vamos lá ver como funciona o meu invento! Mas não estiquem demais a corda! Esticar a corda é contigo! Vamos! Vá! Com força! Que fraquinhos! Que moles! Vá! Queremos que o nosso grande amigo Cerizo comece por fim a viagem! Despachem-se! Mas isto não é nada! Terei de fazer tudo sozinho! Descansar um dia inteiro! Fogo! Que tal? Ah! O nosso chefe Pató meteu-se outra vez em cerilhos! Mas o que é que querem mais? Ele disse que era um grande espião, não foi? Pois agora, finalmente, tem a oportunidade de mostrar tudo o que aprendeu com o chefe Pimento Verde! Vá, vá! Toca a cordá-los! Muito bem! Isso é inadmissível! Esse toque é para chamar os javalis e não para acordar os teus companheiros! Quero ouvir já o sinal certo! Mas isto está cada vez pior! Continua assim que ficas oito semanas a descascar batatas! De manhã começa o dia, mas mal! Que toque é que eu? Antes não se eu toco a vagueta de beijos, não admira! Já estou farto das vossas gracinhas, mas que lesmas! Vão-se lavar no lago imediatamente! Lavar outra vez? Isso até faz mal! O Tom é um porco! Só se lava no Natal! Também não gosta de lavar os dentes? Tem péssimo hálito! Não quer que eu não tenha tenda! Oh, oh, chefe! Não vai acreditar, mas o Carlos disse que não se levanta! Ainda está na cama! Ai, sim! Tudo para aqui! Depressa! Mais um a sair das marcas! Vou dar-lhe uma descompostura que vai ver! Agora na direção certa! Ai, socorro! Socorro! Vão-me apagar! Ai, ai, ai! Socorro! Vão-me apagar! Ai, ai! Oh! Oh, fantasma! Prenda-nos já! É um espião! A corda rompeu-se! Agarrem-no! Com os espiões não estou a comer as medidas! E agora? Daí te vamos! Escolhi-lhe! Como um fruto vais cair! Não há direito! Isso é coisa de javalis! Olá, brabana! Lança os espiões na lama! Não nos escapas! Renda-te! Dão-vos o que quiserem! Atem-no! O que vamos fazer com este cara de batata? Já pensaram? O batata vai trabalhar para nós! Cortar lenha, arrumar as tendas, lavar! E pode procurar comida quando não nos apetecer! E carregará as nossas mochilas! Basta! Já estou farto de disparates! Vão! Mas é fazer uns exercícios de castigo! A ver se endireitam! Em frente, morros! Enquanto as formigas vermelhas fazem os seus exercícios, o Ferdi e os seus amigos pensam como hão de libertar o pobre pató. Não o querem deixar entregue à sua sorte. Isso ele não merece. Embora o grilo ache que ele bem precisava de uma lição. Têm de encontrar uma solução. E depressa! Pois todos sabem que com as formigas vermelhas não se brinca. Enquanto debatem, aparece por acaso o pequeno abelhão. Ele descobriu o gordinho e promete ir arranjar ajuda. Desta vez o pató está mesmo em muito maus lençóis. E nenhuma das suas histórias meio inventadas o podem salvar. Ninguém sobrevive ao pelourinho das formigas vermelhas. Mas quando a necessidade é grande, a ajuda aparece. O abelhão mostrou o caminho ao Ferdi, que corajoso entrou em terreno inimigo. Calma, tem calma! Vim para te libertar! Finalmente! Shhh! Estás a falar sozinho ou que o barulho foi esse? Ahn, caladinho! O espião soltou-se e desapareceu! Alarme! O espião fugiu! Quem o apanhar ficou a semana sem lavar a loiça! O espião soltou-se e desapareceu! Os meus ossos estão a tremer de medo Se nos entregarem o espião, deixá-me-los ir, senão acabou-se O que é que irá acontecer? A situação está má para o Ferdi e os amigos Vão acabar no pelourinho, isso é certo Estou farto de disparates, vem cá imediatamente Não! Ao ataque! Pató! Que barulho é este? Porque incomodam os meus amigos Esse carujo meteu-se no nosso acampamento para espiar Espiar o quê? O Pató entrou sem querer no acampamento das formigas vermelhas Pronto, vou ajudar a buscar os amigos Vá! Atravessem, não vos farão mal Ao ataque! Ao ataque! Contra dragões não posso fazer nada Muito obrigado, cara minhoca Ora Ajudaste-nos muito Ouve lá, minhoca, vou propor que sejas condecorada Oh, não preciso disso Tomem cuidado com as formigas vermelhas São vingativas Foram salvos no último instante Mas estão diante de uma grande floresta desconhecida Agora, a Arâmbula toma o comando O Pató, que ainda está a tremer de medo, não se opõe Calcula que ainda terão muitas aventuras antes de chegar a casa outra vez O Pató, que ainda está a tremer de medo, não se opõe O Pató, que ainda está a tremer de medo, não se opõe Obrigado.